Estamos construindo possibilidades nas questões da nossa vida. Durante essa semana, estamos construindo possibilidades. Olha que bonito, né? Um grupo, a partir daqui, você daí também, nós vamos criando possibilidades. Nós acostumamos com respostas prontas, com soluções prontas para cada tipo de problema, não é assim? Sim. Antigamente era assim, se você vai mal na prova, você fica de castigo. Ah, se você faz isso, acontece isso. Então, as coisas eram muito certas e hoje, com a graça de Deus, Deus vai nos mostrando e a gente pode usar a nossa liberdade para a gente construir possibilidades na nossa vida, para a gente descobrir novos caminhos, para ser criativos, desde para celebrar as boas conquistas, há também para criar novas soluções para os problemas do nosso dia a dia. Porque na vida existe e sempre vai existir. Isso é inerente à vida. E tem algo que é tão bonito, que é forte para nós, que é a esperança. Há quem diga, né? A esperança é a última que morre, né, irmão? Mas eu também acredito que a esperança é a primeira que nasce. E como é bom a gente ter esperança, gente. A gente precisa ter esperança para a gente encarar os desafios da vida, do dia a dia. Todos os dias, quando eu acordo, eu levanto muito de madrugada para ver o programa e consigo ver o sol nascendo. Ainda está escuro e daqui a pouco vejo clareando. Quando clareia, assim, o dia, eu sinto a graça de saber que é mais um dia que se renova. Saber que é um dia novo. Saber que, apesar... Eu penso, né? Quando eu acordo, eu penso assim, nossa, hoje tem um dia para ser vivido. E aí vem essa esperança de que é um dia que se renova. É um dia que a gente precisa acreditar. E aí, quando eu estava preparando o programa de hoje, eu estava lembrando, né? De fato, pensar assim, a esperança que se renova, né, irmão? Esperança que... O que que é? De onde vem, né? Aí, sabe, gente? Eu lembrei, assim, de um dia... Eu era nova, eu trabalhava numa fábrica, acho que eu tinha uns 20 anos, vai lá, uns 21. E eu pegava ônibus numa rodovia muito movimentada aqui na região. E, assim, era um frio muito grande, eu acordava cedo demais, então eu trabalhava durante o dia e fazia faculdade à noite. Então, aquele frio gelado, né? Aquela coisa dolorida, aquele sono profundo, aquele cansaço. E aí, eu no ponto de ônibus passava caminhão, aquele gelo. E eu lembro, assim, eu lembro exatamente desse pensamento que eu tive naquele dia. Eu pensei assim, isso não vai ficar assim. Isso não é tudo. A marmita na bolsa, material de faculdade, né, as exigências do mundo, tem que trabalhar bem, tem que entregar material, tem que fazer isso, isso e aquilo. E você querer descansar, você querer que aquilo tudo passe. E passa, tudo passa. E ainda eu pensei, eu lembro que, eu confesso pra vocês que eu, nesse dia, eu me emocionei, eu chorei um pouquinho. Eu lembro, assim, e eu passava aquele caminhão, aquele vento forte, aquele gelo no meu rosto, né, doía a face ali, aquele momento. Eu pensei, isso não vai ficar assim. Mas não com esse sentimento de rabo, não, eu vou fazer algo pra isso mudar. Isso é esperança. Isso é esperança. Isso é quando a gente acredita que as coisas não ficam. Se você está estagnado onde você está, se você está paralisado na sua angústia, no seu problema, naquilo que te segura, olha bem pra frente. Não fixa o seu olhar no problema, mas olha pra frente. A vida vai pra frente. Nós não podemos deixar que o amor de Deus, gente, que é tão grande. Aí, o que eu pensei, né, eu falei, poxa, Deus está me dando a vida, Deus me dá a liberdade pra eu decidir, pra eu fazer. Nós somos parceiros de Deus nessa jornada. Nós somos parceiros de Deus nessa peregrinação. Não cai do céu, gente. Se a gente não se movimenta, se a gente não faz algo por nós, se você não faz por você, dentro das suas possibilidades. Peguei, continuei pegando o ônibus durante muitos anos. O autorista falava assim, eu levo a Daniela desde quando ela não pagava passagem, porque ela era criança, e vou levar ela até depois, quando não precisar mais pagar passagem, né, que o pessoal acima de 60 anos não paga mais passagem. Verdade, vou, mas com a graça de Deus, acabei, comprei meu carrinho, fui lá, financei, vamos lá, junto, tudo. Tudo num esforço só, mas a esperança é que seguiu firme e forte. Porque a gente precisa acreditar, nós não podemos desistir. E assim eu convido você a não desistir de você. A não desistir de saber que as coisas podem acontecer. Faça algo diferente. Nós essa semana inteira estamos falando sobre isso. Sobre fazer algo novo. Abra-se para o novo. Tenha coragem. Eu preciso ter coragem para ter até mesmo esperança. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que você está aí. Então agradece a Deus. Pensa que Deus é bom o tempo todo. Graças a Deus nós temos Ele e graças a Deus somos filhos dEle e temos Nossa Senhora que intercede por nós a cada momento. E na palavra de Deus é a carta de São Paulo. Esse São Paulo que firmou. Lembro, viu gente, que eu me esperei muito em São Paulo. Está pensando o quê? Vamos lá, força de São Paulo aí nas mãos e na cabecinha para seguir em frente. Então vamos lá que Ele diz muito e dessa vez Ele vai dizer a esse povo, aos romanos. Vamos acompanhar. E a Escritura diz também, Nações, exultai com o seu povo. E diz ainda, Nações todas, louvai o Senhor e que todos os povos o exaltem. E Isaías diz por sua vez, Vai surgir o rebento de Gessé, Aquele que se levantará para comandar as nações. Nele as nações colocarão sua esperança. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na fé, Afim de que sejais ricos de esperança pela virtude do Espírito Santo. E você, meu irmão, minha irmã, Qual é a imagem da esperança que você traz na sua memória, no seu coração, Ao ouvir as palavras de São Paulo aos romanos? Talvez, muitas pessoas imaginam a esperança como uma semente germinando, Outros, uma planta que nasce, Uma criança que sorri com seus olhos verdes, Quem sabe, um campo, um pôr do sol, um nascer do sol. Enfim, a esperança tem várias imagens em nossos corações. Mas é interessante nós observarmos o que São Paulo nos diz. Ele aponta a esperança para Jesus, Aquele que é enviado de Deus, o Filho de Deus, Que nascerá como esperança para as nações. São Paulo dá a certeza, dá a garantia, De que em Jesus nós teremos a paz e todo fruto bom, Porque Ele é a esperança. Quando nós criamos imagens sobre a esperança no nosso interior, Elas sempre estão ligadas à vida. A esperança é muito ligada à vida. A planta que cresce, a criança que tem a vida toda pela frente, O campo verde, onde é também lugar para a plantação de nova vida, Tudo isso nos leva a pensar na vida. E qual é a vida verdadeira que nós temos? A vida verdadeira é de Jesus. Caminho, verdade e vida. Veja que linda essa experiência. Para que você se aproxime do Senhor, E renove no seu coração suas forças. Para que no Senhor você encontre a esperança, Como pilar de construção, Para uma vida nova, Uma vida renovada. Gosto muito de lembrar o livro das Lamentações. No meio de toda a tristeza do povo de Deus, Há um versículo que diz assim, Quero trazer à lembrança tudo o que me traz esperança. E a esperança é o ponto de partida para a novidade, Para a vida que se renova. Que você possa renovar a sua vida. Eu me lembro com carinho, Quando eu me formei técnico em enfermagem, A Dani contando a história dela, Me motivou também a contar a minha. E lá eu passava por um momento muito difícil. Eu cuidava de um Senhor, Que ele estava acamado, Várias feridas pelo corpo, E nós tínhamos que fazer os curativos. E eu tinha muita dificuldade. E eu pensava, Meu Deus, eu nunca vou conseguir cuidar tão bem. Tudo o que eu faço é fracassar. E demorava para fazer os curativos. Imaginando a dor que ele sentia, Durante aquele procedimento. Mas um dia, Ele me deu um sorriso, Quando eu perguntei para ele, Se ele estava com dor. Ele me disse, A dor passa, Mas a bondade permanece. Que lição de vida. Que lição de vida. E nós queremos agora, Colocar o nosso coração, Para que ele seja renovado por Deus, E por Nossa Senhora Aparecida, Com muito carinho. Vamos trocar olhares com a nossa Mãe do Céu, Dani. Vamos pedir a ela, Que interceda por nós. Vamos. Então vamos rezar com fé? Vamos gente, Ter esperança, Que hoje possa nascer, No seu coração. Porque já está aí, viu? Só basta você abrir seu coração. Vamos rezar juntos? Vamos. Vamos gente, Rezar com fé todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. Rogai por nós. Nossa Senhora Mãe da Esperança, Rogai por nós. Mãe da Esperança, Que é o tema da novena deste ano. Mãe Aparecida, Acolhei-nos como os peregrinos da esperança. Somos eternos peregrinos da esperança nessa vida, gente. Então, olha, ela nos acolhe. Olha como a novena já começa a nos ensinar, De uma forma oracional, né? De uma maneira que a gente pode já meditar. Mãe Aparecida, Me acolhe como peregrino da esperança.